Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito, com Fabiano, uma cápsula no tempo Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, onde você encontra as maiores e melhores Oportunidades e raridades em ônibus antigos no Brasil Não é força de expressão, mas acompanhem comigo É o único exemplar existente com este ano de fabricação e estas características Trata-se de um metropolitana urbano O ano dele é 1974 Muita atenção, é um veículo destinado a colecionadores Ele é montado sob o chassis Mercedes-Benz LP344 O famoso Lavanquinha Ele foi adquirido pelo segundo e atual dono No longínquo ano de 1980 Mais precisamente no dia 20 de maio daquele mesmo ano E o proprietário até hoje, atual, ninguém mais dirigiu o veículo a não ser ele É uma carroceria montada 100% em alumínio Está em excepcional estado de conservação Dispensa quaisquer tipo de restauração ou alteração Foi fabricada no dia 29 de julho do ano de 1974 Sendo seu principal, ou melhor dizendo, seu proprietário inicial Isso mesmo, adquirido zero quilômetro pela empresa de transportes urbanos Dom Manuel A qual ficou com o veículo entre 1974 e logicamente 1980 Onde foi adquirido pelo proprietário atual É uma relíquia sem a menor sombra de dúvidas Um veículo icônico, único existente em nosso país Com essas características tão peculiares e marcantes E o veículo está pronto para rodar sem detalhes Um carro histórico, praticamente imaculado E você fique ligado e acompanhe até o final do vídeo Pois não só esta unidade que temos aqui Mas diversos itens históricos Genuínos da carroceria metropolitana Acompanharão o veículo nesta negociação Vamos continuar aqui mostrando a raridade que temos Ele possui duas buzinas a ar Duas buzinas elétricas Sistema de luz de estacionamento Alarme de ré Olha só o detalhe da saída de emergência O pneu reserva está novo Em sua grade original de estepe Possui o famoso macaco eureca De 15 toneladas de capacidade Com chave de roda e o rabo Tudo genuíno de fábrica Para você que é exigente Busca uma exclusividade Com uma originalidade absurda Vejam comigo o detalhe do painel traseiro Os vigias, a divisória As lanternas traseiras e luzes de posição superiores O detalhe de uma época Deou em nosso país Cujo único exemplar remanescente Encontra-se aí disponível para venda E o proprietário atual Colocou alguns acessórios de época Mas vejam comigo os detalhes do desenho Desta carroceria tão harmoniosa O painel é de itinerário E lá em cima a chamada capelinha Onde tínhamos o prefixo das linhas Observem comigo as luzes de posição superiores O sistema dos limpadores de para-brisa E o logotipo da carroceria Metropolitana Faróis dianteiros Silibim Repetidores de seta Tudo genuíno de fábrica E aí temos o interior Onde temos a bancada totalmente original O ripamento em alumínio do assoalho Os balaústres e corrimãos O detalhe da iluminação desse salão E também o observem comigo Não possui nenhum tipo de infiltração É realmente um veículo histórico E em excepcional estado de conservação E aqui temos o detalhe da saída de emergência Na época chamado de porta de emergência Onde temos as janelas com abertura superior e inferior Todas elas em duro alumínio Aí o detalhe da porta de emergência Lógico Tudo funcionando Como fosse o dia de hoje Que ele estivesse rodando pelas ruas do nosso país É um carro histórico Conta muita história pessoal Tem muita coisa para contar Mas isso aí fica por conta do proprietário Que irá repassar essas informações Tão importantes e peculiares Ao novo comprador Observem comigo a caixa de itinerário O detalhe do painel E também do tampão ali do motor O capô do motor Alavancão Mercedes-Benz Olha o detalhe do ripamento do assoalho A divisória parcial entre posto do condutor e salão de passageiros Aí você pode observar o detalhe de uma época de ouro Temos ali o sistema de acionamento do freio estacionário O famoso cabo de guarda-chuva Volante branco Mercedes-Benz Todo o sistema ali de painel Todo o sistema ali de painel As informações Luzes espia operando 100% Os pedais dá uma olhadinha no pedal E o icônico pedal Aquele que a gente chamava de terceiro pé Ali acionamento do freio motor Mais um detalhezinho aí do painel Como vocês podem observar E o proprietário colocou inclusive um sistema de som Aí sim a poltrona do motorista Ela gira para facilitar o acesso do mesmo Ao posto de comando Aí temos o motor Mercedes-Benz mecânica 100% original A toda e qualquer prova O detalhe do capô Para muitos passa despercebido Mas a gente já verifica Que não tem nenhum tipo de vazamento De líquidos ou óleo O capô está limpinho por dentro E aí o proprietário tem o sistema de som Rapaz Temos ali inclusive o tojo Esse é das antigas Toca CD Seis alto-falantes super grandes Dois alto-falantes médios Quatro tweeters Enfim um sistema de som bem bacana E logo abaixo Temos ali o comando de abertura das portas Totalmente ar O painel de instrumentos Temos inclusive a plaqueta de identificação afixada Tudo operando 100% E logo abaixo Temos dois manômetros ali Que são acessórios de época Olha só meu amigo A raridade que temos aqui É isso mesmo meu amigo São apenas 160 mil reais Rapaz Não existe um veículo Nessas condições e configuração Em nosso país Você vai acompanhar comigo na sequência A quantidade gigantesca De peças de reposição Que o nosso amigo José Luiz Tem aí disponível Entre em contato imediatamente com ele O número de WhatsApp Estará aí no rodapé da tela Acompanhem A relação A gente vai na verdade Fazer um resumo aqui De tudo aquilo que acompanha o veículo Em peças genuínas de fábrica Que não se encontra mais em lugar nenhum Pessoal São muitos itens Como por exemplo O proprietário vai enviar nessa negociação 10 parabrisas Tudo de fábrica 50 vidros de janelas É isso mesmo Todos da carroceria metropolitana De 1974 Vários faróis Celibins Dois retrovisores Originais Da relíquia Os que podem ser Logicamente Substituídos Por estes Que estão atualmente No carro Ah detalhe Esse carro já está Com sistema De direção hidráulica Serão enviados ainda Dois pneus 900 por 20 Já montados Com sistema de jance De oito furos Vários filtros de óleo Genuínos do modelo Diversos pneus 900 por 20 Todos eles Em bom estado Três jances Todos de oito furos E dois tambores De freio E ainda mais Três molas traseiras Sendo uma delas Sendo uma delas Novinha Converse com o José Luiz No número de telefone Que está aí no vídeo Faça a sua negociação Com ele E com certeza Você ficará com Exemplar Icônico E íntegro Em suas mãos O veículo O veículo se encontra Em Belém Estado do Pará É isso aí Meu muito obrigado A todos Valeu José Luiz Forte abraço A você A todo Pessoal ali do Pará E sem dúvida O detalhe Documentação Tudo é em dia Recibo em branco E um histórico Incrível Desde 1980 Até aqui Quando o proprietário Atual Adquiriu Esta preciosidade Fiquem ligados Aqui no canal Ônibus em Trânsito Inscreva-se Compartilhe E logo mais Teremos oportunidades Para vocês Forte abraço E sucesso Sempre